Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar aqui, em mais uma direção espiritual, imitação de Cristo. Te acolhe com muito carinho, te acolhe com muita alegria. Você que me acompanha pela TV Evangelizar, é alegria estar em tua casa. E olha, convido todos a me seguirem no canal do YouTube. Aliás, essa direção sempre fica salva no canal do YouTube do Frei. Frei Gilson Barra Som do Monte. Se inscreve no canal, compartilha para todo mundo que você conhece. Esse canal de bênção. Estamos com o livro A Imitação de Cristo. Estou no livro 2, capítulo 9, parágrafo 5. Alguém dizia quando a graça estava presente. De fato, eu dizia na boa fortuna. Não há nada que me abale. A graça desapareceu e, sabendo por experiência o que havia nele, acrescenta. Ao ocultares tua face, fiquei perturbado. Nessas circunstâncias, longe de desesperar, ele pede ao Senhor com mais insistência e diz Para ti, ó Javé, dirigi os meus clamores. Por fim, ele colhe o fruto de sua oração e dá testemunho de que foi ouvido. O Senhor me ouviu e teve piedade de mim. O Senhor me fez, se fez meu socorro. De que maneira? Para mim mudaste o pranto em júbilo. Tiraste meu silício e me revestiste de alegria. Se assim é com os grandes santos, nós fracos e pecadores, não devemos desesperar se às vezes conhecemos o fervor e outras vezes a aridez. Pois o Espírito vai e vem segundo seu querer. Daí a palavra do bem-aventurado Jó. Tu o visitas no raiar do dia e logo o provas. Estamos falando sobre as consolações. Estamos aprofundando que não devemos nos apegar nem às consolações de Deus, nem às consolações humanas. Temos que ser homens e mulheres livres. Livres, de fé. A fé verdadeira não se apoia em nada, a não ser em Jesus Cristo. Preste atenção. Tenho dito isso nas direções atuais. A vida espiritual é feita de consolação e de aridez. De consolação e aridez. Consolação. Eu sinto a presença de Deus. Deus fala comigo. A presença dEle é forte. Quando eu rezo é um momento maravilhoso. Eu sinto prazer em Sua presença. Nossa, eu leio a palavra de Deus e é tão gostoso ler a palavra. E eu rezo o meu rosário, é tão gostoso rezar o rosário. Nossa, eu estou com fervor, eu estou com força. Eu estou com tudo. Mas tem horas na vida espiritual que a gente começa a viver a aridez. O que é a aridez? Eu não sinto a presença de Deus. Deus não fala comigo. Eu me sinto sozinho. E pior, eu não tenho vontade de rezar. Não tenho vontade de rezar rosário. Não tenho vontade de adorar Jesus. Por quê? Porque eu não sinto nada. Não percebo nada. Eu não tenho vontade. Eu estou na aridez. Gente, a vida espiritual vai ser consolação e aridez. A vida dos santos foram assim. A nossa não seria diferente. Alguém dizia quando a graça estava presente. De fato, eu dizia na boa fortuna. Não há nada que me abale. Quando você está na consolação, você está firme. Você está fiel. E você diz nada me abala. Você está forte. Você está sendo consolado por Deus. Você tem força. Você tem ousadia. Nada me abala. A graça desapareceu. E quando a graça desaparece, sabendo por experiência que havia nele, acrescenta, ao ocultar estou a fácil, fiquei perturbado. Geralmente é isso que acontece. Quando a gente está sendo consolado por Deus, a gente é capaz de fazer tudo. E a gente é capaz de dizer, nada me abala. Nada. De repente, eu entro na aridez espiritual. Deus me tira as consolações. E a primeira coisa que aparece no meu coração é perturbação. Eu já começo a ficar perturbado. Nessas circunstâncias, longe de desesperar, ele pede ao Senhor com mais insistência. Para ti, ó Deus, dirigir os meus clamores. Por fim, ele colhe o fruto da sua oração e da testemunha de que foi ouvido. O Senhor me ouviu e teve piedade de mim. O Senhor se fez meu socorro. Se assim com os grandes santos, nós, fracos e pecadores, não devemos desesperar, se às vezes conhecemos o fervor e outras aridez. É assim que Deus faz com os santos. Ora você vai estar no fervor, ora você vai estar na aridez. Eu pergunto para você, você já experimentou a aridez espiritual? Então, frear a aridez é quando eu não sinto vontade de rezar, porque eu sou uma pessoa de oração, mas agora eu não tenho ânimo, agora parece que eu não tenho força, parece que eu não tenho vontade. Então, eu estou numa aridez espiritual? Pode ser que sim. E veja, aqui eu gosto sempre de falar isso, porque senão a pessoa... Como é que eu sei que eu estou na aridez espiritual? De uma forma boa. Porque a aridez espiritual não é ruim, viu? Não pense que a aridez é ruim. Mas tem uma aridez ruim. Qual é a aridez ruim? É a pessoa que começa a ficar numa aridez espiritual profunda, porque começou a viver uma vida de pecado. Então, quando você vive uma vida de pecado, quando você está em pecado mortal, sabe, vivendo longe da graça de Deus, essa pessoa vai perdendo a vontade de rezar. Essa pessoa já não sente mais a vontade, não sente mais a presença de Deus, não consegue mais ouvir Deus. Por quê? Porque ela entrou para uma vida desgraçada, numa vida de pecado. Portanto, a isso nós não podemos dar o nome de aridez espiritual. Aridez espiritual é quando eu estou sendo fiel a Deus. Está tudo bonitinho, eu estou sendo fiel a Deus, eu estava orando com fervor, mas agora parece que todo o meu fervor desapareceu. E eu não tenho mais vontade de orar, eu não tenho mais vontade de rezar. Gente, isto aconteceu com todos os santos. Por exemplo, João da Cruz tem uma hora que ele reza assim, ó meu amado, onde é que você se escondeu? E me deixou aqui, sozinho, congemidos. Veja que é uma oração forte, é um poema de João da Cruz. Onde que você se escondeu? Porque é como se João da Cruz estivesse dizendo, eu estou numa aridez terrível, eu não te sinto, eu não te vejo, eu não te experimento. Mas é como se ele dissesse, mas eu te amo, mesmo sem te ver, mesmo sem te sentir. E olha, para que serve a aridez? Deus permite que você entre na aridez para isso, porque Ele quer ouvir isso aqui de você. Eu te amo, Senhor, mesmo sem te ver. Eu te amo, Senhor, mesmo sem te sentir. Eu te amo, Senhor, mesmo sem te tocar. Eu te amo, Senhor, mesmo que você não me dê consolação nenhuma. Eu te amo. É isso que Deus quer ouvir de nós. Mas não pense que é fácil a gente fazer isto no tempo da aridez. Pois o Espírito vai e vem segundo o seu querer. Olha que legal. O Espírito vai e vem segundo o teu querer. Ora, Deus te visita, ora, Deus desaparece. Ora, Deus te visita, ora, Deus desola. E Ele vai fazendo assim, conforme o querer dEle. Então, na minha vida, eu, Frei Gilson, quantas vezes, quantas vezes, eu vivo momentos de fervor, momentos de consolação de Deus, Deus, mas tem momentos que é aridez espiritual terrível. A gente tem que ir para a capela sem ter vontade de orar, mas tem que ir. Não é porque eu não sinto que eu vou parar de orar, que eu vou parar de rezar. Não. aliás, às vezes, a gente, quanto mais você vai crescendo, você percebe que você vai experimentando mais desolação, mais aridez do que consolação. João da Cruz vai dizer que esse é um dos primeiros passos que Deus vai fazer conosco, tirar as consolações, tirar os sentimentos, para que a gente cresça, para que a gente amadureça. Daí a palavra do bem-aventurado Jó, tu o visitas no raiar do dia e logo o provas. Ou seja, Deus me visita, mas logo Ele tira a consolação e me prova. E a vida vai ser sempre assim. A vida espiritual, visitas de Deus, desolação. Visitas de Deus, aridez espiritual. Ou seja, Deus me visita, de repente parece que Ele se esconde, parece que eu não o vejo, parece que eu não o sinto, parece que Ele não fala comigo. Você está entendendo? Este é o processo da vida espiritual. Você tem que se acostumar, você tem que aprender, você tem que entrar nessa dinâmica, porque todos os santos entraram nesta dinâmica espiritual. Que Deus abençoe você. Que Deus te dê força, coragem, para viver o que Deus está mostrando ao seu coração. Que Deus te abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto